Uma hora para você entrar, porque tinha um funil mais à frente ali, onde é a casa de custódia. Pois é, hoje está bem tranquilo, a estrada bem livre, bem favorável para que você ande muito mais tranquilamente. Então, esse avanço aí, mas esse avanço por um lado, tem aquele outro lado, que você também vê muitos veículos em alta velocidade. Tem sempre que frisar que o benefício, que é a estrada mais livre, não pode resultar em responsabilidade por parte dos condutores. Aí você tem que estar sempre atento. Então, fica aí a duplicação da BR-316. Olha, a gente estava percebendo que lá no quilômetro 23, ou seja, 23 quilômetros de Teresina para Demerval-Lubão, essa duplicação já está nesse nível aí, de 23 quilômetros. Esse trecho entre Teresina e Demerval-Lubão são 30 quilômetros. Então, apenas 7 quilômetros não estão duplicados entre Teresina e Demerval-Lubão. Dizer que somente nas capitais do Nordeste, Teresina era a única que não tinha duplicação nas suas saídas. E isso veio a remediar, né? Essa obra veio a remediar esse dado muito lastimável para a capital do Piauí. Então, estamos aqui para fazer esse registro, tá certo? Esse registro aqui, quando estamos entrando aqui em Teresina, viemos aqui para um compromisso profissional e registro feito aqui na entrada de Teresina. Queremos registrar também os 23 anos do falecimento do grande Luiz Gonzaga, rei do Baião, artista exponencial. Todo o mundo conhece a obra, a arte do grande Gonzagão. Nós pegamos esses dois assuntos. Inclusive, aqui em Teresina, haverá mais tarde um festival de sanfoneiros em Praça Pública. É uma tradição já desse 2 de agosto. Então, vai acontecer mais tarde na Praça da Bandeira um festival de sanfonas. Se for possível, a gente vai marcar presença, embora não seja esse o motivo da nossa viagem aqui em Teresina, tá certo? Então, registrados aqui esses dois aspectos. A gente ficou com prejuízo ontem do JC Carona não foi ao ar. Houve um problema do áudio, né? E quando a gente viu, as pessoas não estavam escutando o que a gente estava dizendo. Mas, estamos hoje aqui em um horário bem diferenciado, porque estamos entrando aqui na capital. Temos compromissos profissionais e a gente não sabe se terá condições de estar apresentando o JC Carona mais tarde, tá bom? Mas, fica já cumprido aí o nosso compromisso de hoje. Queremos agradecer a todos vocês que sempre se manifestam positivamente ou fazendo algumas críticas. Mas, a gente está sempre aberto a receber. O local que eu falava, que tinha um funil, era justamente aqui. Em frente à casa de custódia, existia um funil. E que era muito difícil se passar por esse local. E hoje, olha, você está passando livremente, bem tranquilamente aqui, por esse local. Na entrada, aqui sim, a entrada da cidade de Teresina. Certo? Então, com esses dois registros, a gente vai fechando aqui o nosso JC Carona de hoje. Agradecendo a todos, pedindo a Deus, paz, saúde e proteção. Tenhamos todos aí um ótimo final, uma ótima tarde e noite de terça-feira. Certo? Grande abraço a todos, que Deus nos proteja. JC, 24 horas, 24 horas com você. Agradeço a todos, que Deus te abençoe.